Bom dia minha gente querida, beleza? Cristiano Neves passando aqui pra falar com você, viu? Hoje é um dia especial pra mim, hoje é um dia do meu aniversário, o dia do meu aniversário e todo dia a gente faz aniversário, né? Mas a data que a gente nasceu a gente tem que comemorar, com certeza. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por tantas mensagens, tá bom? Por tanta dedicação que você tem a mim, no meu trabalho, enfim, tá bom? Desculpa as minhas brincadeiras aí no TikTok, realmente eu gosto de brincar desde criança, só mesmo a minha família, meus amigos, lá onde eu nasci que sabem das minhas brincadeiras, sabe que eu sou brincalhão. Esse lado as pessoas ainda não tinham descoberto não, né? Valeu? Mas eu tô aqui pra falar do meu aniversário hoje, aniversário de 29 de maio, completando mais um aninho de vida, com saúde, agradeço a Deus por chegar até aqui, né? Chegar até aqui. Às vezes cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, mas a gente não pode desistir, a gente tem que prosseguir a nossa vida, a nossa história, cada um tem uma história e cada um tem uma estrela, né? Tem umas que brilham mais, tem umas que brilham menos, tem umas que brilham mais ou menos. E vamos tocando a vida, do jeito que Deus quer, né? Do jeito que foi marcado. Muito obrigado de coração a todos vocês de São Paulo e pessoal da minha querida Bahia, Alto da Vereda, o povoado que eu nasci, beijão pra galera de lá, viu? Obrigado pelo carinho. Parro Alto, próxima Alto da Vereda, é só atravessar a ponte, um abraço a Cristiano Neves. Pessoal direitinho, sei região, um abraço a Cristiano Neves, é Bahia toda, né? Brasil todo, e o mundo, né? Que curte o meu trabalho e gosta do Cristiano Neves. Muito obrigado, de coração, tá? O telefone aqui não para direto, direto, direto tocando, loucura. É um jeito de, um carinho, né? Que as pessoas têm por mim. E quer falar comigo, ou se quer falar, ou se quer mandar mensagem. E por aí vamos, de modo possível, eu vou falando, que é muita gente, você não tem ideia da quantidade de gente que tem no meu celular. Uma loucura, graças a Deus, tá bom? E você que eu não falei, que eu não mandei um áudio, uma mensagem, tá? Muito obrigado a você e a sua família toda. Você lá do interior, interiorzinho, do mato, da roça, da fazenda, cidades pequenas, as grandes, capitais. Muito obrigado. Tudo de bom? Felicidades. Vamos, e vamos, é, tocando a vida aí até o dia que Deus quiser, né? O dia que não quiser mais, a gente vai embora. Não é não? Tomara que eu chego até de Vistóvão de Mar, de 2022, e passo e sigo até o dia que Deus quiser. O dia que foi marcado, o dia que foi marcado pra eu viver, eu tô vivendo e cantando pra vocês. Não tem show, mas tem clipe, né? Todos os dias clipe, vocês curtindo as minhas músicas, meus clipes, tá? Tudo de bom, gente? Obrigado. Tudo de bom? Minha família, um abraço. Obrigado, meu irmão Orlando, tá? A Maria, minha irmã, lá em Alta Vereda, em Barro Alto. O Reinaldo, aqui em São Paulo, aí de Nalva, tá? Todo o pessoal, o Jair, meu cunhado, o Gerson, a Nisse, a Denise, minha caçula, a nossa caçula. Abraço a família toda, meus primos, minhas primas, meus sobrinhos de todo o Brasil, tá? Um abraço, canigoso, Cristiano Neves. Estamos aí, estamos aí trabalhando na luta, tá bom? Tudo de bom pra todo mundo, felicidades, beijo do Cristiano Neves pra todos vocês. Tamo junto, isso é nóis, Cristiano Neves!